Estamos na Moda Lisboa com a Maria João Bastos, que acaba de lançar uma linha de maquilhagem, não é verdade? É verdade! Makeup Factory by Maria João Bastos. Hoje é um dia especial também por isso, não é? Hoje é um dia muito especial, é o dia que eu estou a lançar a minha linha de maquilhagem, que era um sonho antigo, que se tornou realidade e agora vou poder partilhar com todas as pessoas esse sonho. E espero que as pessoas gostem dos meus produtos, que experimentem, que arrisquem, que se divirtam com a maquilhagem, porque é para isso que ela serve e para nos fazer sentir mais bonitas. O que é que te inspiraste nesta coleção? Esta coleção, o conceito desta coleção é exatamente partilhar a minha própria maquilhagem com o público e portanto daí eu ter o look de dia e o look de noite. E a minha maquilhagem quer dizer, quando estava a criar a ideia na minha cabeça, eu pensei, o que é que eu quero transmitir? Eu quero transmitir exatamente isso, eu não tenho uma experiência profissional, eu aprendi-me a maquilhar com as tentativas, ir experimentando, conhecendo o meu rosto e portanto eu gostava que as mulheres começassem a arriscar um pouco mais, a experimentar e aprender a maquilharem-se, porque depois vai-lhes, porque eu acho que existe aqui às vezes o não saber como fazer e portanto é preciso arriscar e eu quis lhes transmitir essa ideia a todas as mulheres e depois pensei, como é que é a minha maquilhagem? Sim, a minha maquilhagem quer dizer, durante o dia é muito característica, uso os nudes, tudo muito suave, um tom natural e à noite o esfumado do olho já é característico em mim. E daí surgiu a ideia de criar o look de dia, o look de noite, enfim, daí foram surgindo ideias e fui sinhando, sinhando, sinhando e pronto, e criando toda esta campanha e hoje estamos aqui já com ela concretizada e o sonho passou a realidade e espero que todas as mulheres usem, arriscem, experimentem, perguntem-me. Eu gostaria muito que de alguma forma elas se começassem a maquilhar um pouco mais, porque acho que faz-se sentir bem qualquer mulher, as mulheres que gostam obviamente, as mulheres que não gostam de se maquilhar não é por isso que são menos bonitas, mas há mulheres que gostam de maquilhar e que às vezes não sabem como fazê-lo. Foi um bocadinho essa a minha ideia. E o que é que daria às leitoras da looks para se estar sempre bem? Eu diria às leitoras da looks que experimentem, acima de tudo, que corram riscos nas suas maquilhagens, se correm mal, depois apagam, limpam e voltam a fazer de novo e que comecem com maquilhagens suaves. Para o dia a dia eu aposto sempre num rímel, um blush, um batom e saem de certeza a sentirem-se muito mais luminosas e acho que isso é bom. Maria João, e agora só para terminarmos, o que é que destacaria do seu look de hoje? Depois, do meu look, como assim, de maquilhagem, de todo, destacaria o meu vestido, que eu acho maravilhoso, que é de um designer alemão, o Dimitri, e foi quem me vestiu para a campanha. A campanha foi feita na Alemanha e, portanto, eu achei que fazia todo o sentido usar no dia do lançamento o mesmo vestido que usei na campanha. Obrigada, Maria. Obrigada. Até já.